Olá meus queridos, hoje é dia 31 de janeiro e nós estamos encerrando este mês de janeiro, o qual atravessamos ele todinho com esta novena linda dos três meses com São José. Que muitas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas e que o mês de fevereiro também seja abençoado e todo ele na presença de São José. Iniciemos o dia 31 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça o seu pedido ao querido São José. Coloque nos braços de São José a graça de que você necessita alcançar. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Eclesiástico 1, do 11 ao 12 Certa noite despertei de madrugada e percebi que Maria e Jesus estavam dormindo. Perdi o sono e fiquei velando a noite dos dois, enquanto recomendações infinitas passavam por minha cabeça. Novamente questionava o mistério que é Jesus, de qual seria a sua missão. E foi então que me lembrei de um salmo, o qual repeti muitas vezes naquela noite. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, Vós que na hora da angústia me reconfortastes, Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido No amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Reflexão Quando a alma anseia por oração, é o próprio Deus que está nos dizendo, Eu quero você em minha companhia. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros da minha família. Diga aí no teu coração o nome das pessoas da tua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto